Essa vadia não tira meu nome da sua lista Essa vadia não para de me ligar todo dia Essa vadia quer frutem comigo, mas eu tô culpado Plague na minha cintura, eu tenho uma rádio empresário Sempre ocupado, vadias e tráfego Agenda lotada, eu não atendo o otário Uma rádio empresário, plug em tocar Foda-se a polícia, eu sou plug desde cria Consegui um beat que tinha essa melodia Mas que merda é essa? Essa vadia me liga Recusei chamada, eu não atendo vadias Você me quer hoje, mas antes não me queria Eu, eu, eu Eu, eu, eu Legenda Adriana Zanotto